Fala galera, beleza? Bom, trazendo pra vocês aqui a atualização de hoje, terça-feira, dia 3 de novembro. Já faz um bom tempo que eu não trago esses videozinhos de terça-feira, porque normalmente, cara, as atualizações de terça-feira é muito fraquinha. Essa semana não é muito diferente, mas hoje a gente tem umas roupas novas que eu quero mostrar pra vocês. Aliás, as roupas novas que estão disponíveis a partir de hoje, vai estar disponível por tempo limitado. Então lembra disso, se você tem alguma roupa que você tá pensando em comprar, aproveita porque é por tempo limitado. Antes de eu entrar na lojinha ali pra gente ver as roupas novas, tem outras coisinhas também. Os mercadores que jogarem o Red Dead Online até o dia 9 de novembro, vão ganhar um prêmio grátis para obter 25 produtos de mercador. Então, se você já tem a profissão de mercador, e se você jogar até o dia 9 de novembro, se eu não me engano, dia 9 de novembro é terça-feira que vem, você vai ganhar esse prêmio aí. Outra coisa também, na profissão de moonshine, os moonshines que fizerem o mesmo ganharão um prêmio para obter um refio de mosto grátis. Então a mesma coisa do mercador, os moonshines vão ganhar um prêmio para um refio mosto. Mosto, acho que é isso. Outra coisa também, concluo uma venda de mercador de moonshine para ganhar um mapa de tesouro, eu acho que essa aqui é boa. O mapa de tesouro sempre vale a pena porque você ganha uns pingadinhos de ouro ali. E também os jogadores do Red Dead Online que alcançarem o nível 5 mínimo, em qualquer ofício, qualquer profissão, vão receber um cavalo grátis até o nível 40. Essa é boa, essa é boa, cara. Mesmo se você já tem aí vários cavalos, tem um cavalo de graça, eu acho que vale a pena, certo? Então se você está em qualquer profissão e alcançar o nível 5, vai receber um cavalo grátis, certo? E é isso, vamos dar uma olhada aqui nas roupas. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, tem um chapéu novo aqui. Roupas. Chapéu. O chapéu manteiga. Quase manteiga, mas é manteiga. Bom, esse chapéu não é novo, cara. Esse chapéu já teve disponível antes, por tempo limitado, e está de volta. Se eu não me engano, esse chapéu já apareceu antes, se eu não me engano. Então está aí várias cores. Chapéu manteiga. Custa R$141,25 ou 6 barras de ouro. Tem outro chapéu feminino aqui. Hã, feminino, mas qualquer um pode comprar, né? Também, esse aqui é outro chapéu que já existiu antes, e está disponível mais uma vez. Custa 6 barras de ouro. Cara, uma coisa que eu estou intrigado com a Rockstar, o porquê que eles ainda não anunciaram o Red Dead Redemption 2 para a nova geração. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que vai ter o Red Dead Redemption 2 para a nova geração, mas até agora a Rockstar ainda não falou nada. Então, se por acaso você é novo aqui e ainda não está inscrito, se inscreve aqui, porque assim que tiver qualquer novidade sobre o Redemption 2 na nova geração, eu vou trazer os vídeos aqui para vocês. Essa calça aqui também está disponível por tempo limitado. A calça Amarras. Cara, essa calça também não é nova. Aliás, eu acho que as roupas que eles trouxeram de volta, cara, não são novas, mas estão de volta por tempo limitado. Já existiu antes e está de volta. Eu gosto muito, cara, se eu não me engano eu tinha uma dessa. Eu tenho uma dessa, só que eu acho que é um modelo um pouquinho diferente, né? Tá aí, várias cores diferentes. O preço varia entre 45 a 42 e ou duas barras de ouro. Certo? Tem uma outra calça aqui. Aliás, uma coisa que eu não mencionei, tem uma saia nova também, que é a saia amarrada. Não tem como eu mostrar porque meu personagem aqui é masculino. Essa calça aqui também. Tá de volta. Custa 57,50 ou 3 barras de ouro. Vou tentar ir mais ligeiro aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aliás, se eu já falei alguma coisa errada aqui, eu estou gravando esse vídeo ao vivo, então... O que eu estou procurando? Estou procurando... Colete. Colete Ortega. Esse colete também já esteve disponível antes e está de volta. Aliás, eu já tenho esse aqui. Não sei por que eu comprei essa cor, mas tenho certeza que teve um motivo, né? Custa entre 134 e 131, ou 138. Essa daqui é a mais carinha. E custa 6 barras de ouro. Tem duas botas de volta. Essa bota aqui, Stickland. Well, I can only take gold for that, I'm afraid. Caramba, não tem como ver porque eu estou com... Com as calças por cima da bota. Mas tá aí, essa bota aqui só pode comprar com ouro. E custa entre 3 e 4 barras de ouro. Eu sempre uso calça assim, cara. São raramente, dependendo da bota, que eu coloco a calça por baixo, por dentro da bota. Tá lá. E essa outra bota aqui... Também está de volta por tempo limitado. Essas botas são bonitas, cara. Eu queria mostrar pra vocês, mas até saí do negócio pra... Mas tá aí. Só pra vocês saberem que essas roupas estão de volta por tempo limitado. Como eu mencionei antes, se por acaso você está interessado em alguma dessas roupas... Não perde tempo que muitas vezes eu pensei... Ah, vou comprar aquela lá. E aí você vai jogando, acaba esquecendo. Quando vai ver, já não está mais disponível. Certo, galera? Mais uma vez, muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais. E aí, gente... E aí, gente...